Olá, amiga linda, sou eu, a Vanessa de Oliveira, fundadora do portal Mulher Magnética. Deixa eu te dizer algo importantíssimo. Nós vamos te explicar o conhecimento para que você seja co-criadora da sua realidade virtual. Nós não ensinamos a princípio fazer um cadastro nos sites, até porque, amiga, fazer o cadastro é algo extremamente fácil. Eles são intuitivos e se você sabe fazer um simples cadastro no Facebook, consegue facilmente fazer um cadastro em qualquer um dos sites que indicarmos. Mas o fato é que aqui iremos nos deter a te ensinar a dominar o conhecimento por trás de uma melhor imagem. Nós vamos te ensinar, amiga, a dominar o conhecimento dos segredos e das técnicas de ser desejada para poder ter opções de relacionamento. Por exemplo, lindona, você entra em um site e cria um perfil, certo? Você vai lá, você insere os dados, você insere as fotos, nossa, isso é uma coisa muito comum de fazer. Aqui, nós vamos te mostrar todo o conteúdo, o formato e a interação com o mundo virtual que irão te acompanhar em todos os sites e aplicativos para o resto da sua vida. A ponto de você sempre preencher um perfil e iniciar uma interação da forma correta. Você pode ter o nome de perfil, por exemplo, de viajante em um site e ser a exclusiva em outro. Mas em todos eles você será sempre a mesma. Uma mulher confiante e sedutora graças ao conhecimento que você obterá aqui. Sorria, sorria, você não está mais sozinha. E como em tudo, tudo que tem a marca mulher magnética, nós garantimos, nenhuma mulher será deixada para trás. Vou te dar um exemplo simples, tá? O sujeito sai do trabalho, abre o aplicativo dele enquanto espera o manobrista trazer o carro do estacionamento. Aí ele fica lá olhando o aplicativo, passam os rostos, as frases, os desejos lá da sereia azul, da vampira online, da gata sem botas ou da gata com botas, que aliás eu até gosto mais desse nick e por aí vai. O que vai determinar ele, parar ou não no seu perfil, será justamente o diferencial que se destaca em um primeiro olhar. Será uma sacada bem-humorada que constará instantaneamente ali no seu perfil. Será um estilo mais intrigante que ajudará você a ter destaque perante as outras. Por exemplo, em vez de você se auto-intitular como borboleta no casulo, como eu já vi, mulheres colocando, ou então, princesa, nós vamos te inspirar a usar pseudônimos como campo minado cuidado. Colocando, por exemplo, amiga, como primeira frase de impacto, algo do tipo, Se andar com cuidado, até as minas explodem de alegria. Ou então, explosão de prazeres pode matar. Isso se você estiver à procura de algo mais quente, claro. Ou então você pode usar uma frase de impacto diferente, como por exemplo, Pise, mas com cuidado. Seguido de risadinha para dar aquela leveza e demonstrar o seu bom humor. O seu perfil, ele precisa ter e terá um conjunto de surpresas. Ele deverá ter um espírito inteligente e alegre. Homens, eles querem descontração, eles querem alegria, eles querem prazer. Repetições, amiga, como os outros nomes de perfis já encheram. Você não é mais uma na multidão. Diz isso pra ti agora mesmo. É isso mesmo. Diz pra você. Eu faço a diferença. Eu sou especial. Eu sou a melhor. Você precisa incorporar esse novo espírito. Você está ganhando um novo nome. Você está ganhando uma nova forma. E vai ter sim um novo espírito nessa fase da sua vida. E é com esse novo espírito que você vai se comunicar, interagir e se apresentar. Eu sou a melhor. Eu sou a melhor. Eu sou a melhor. Eu sou a melhor.